Eduardo Dias Pensa, pensa numa mulher bonita Eu tô falando da minha vizinha O nome dela é Gabriela E eu tô de olho quando tá sozinha Mas a Gabi não me dá moral Ela só anda com seus amigos E eu querendo fico de olho Que a Gabriela fica comigo E eu querendo fico de olho Que a Gabriela fica comigo Gabriela, Gabriela, 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 Gabriela fica comigo Pensa, pensa numa mulher bonita Eu tô falando da minha vizinha O nome dela é Gabriela E eu tô de olho quando tá sozinha Mas a Gabi não me dá moral Ela só anda com seus amigos E eu querendo fico de olho Que a Gabriela fica comigo E eu querendo fico de olho Que a Gabriela fica comigo Gabriela, Gabriela 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 Gabriela fica comigo Gabriela, Gabriela, Gabriela 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 Gabriela, 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 Gabriela Gabriela, 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 Gabriela Amém.